Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o cativeiro das 10 tribos de Israel, o Reino do Norte e compreender o que levou a queda, cativeiro e desaparecimento dessas 10 tribos. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Vamos para o vídeo. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, incluindo Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. Todo o sistema político, religioso, social e jurídico do Reino de Israel estava contaminado. Foi esse o quadro que o profeta Amós e o profeta Oséias encontraram nas 10 tribos do norte. Tanto o profeta Amós como o profeta Oséias tornaram públicas a indignação de Deus contra os abusos dos ricos que esmagavam os pobres. Eles profetizaram também contra as injustiças sociais e contra toda sorte de desonestidade que pervertia o direito das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. No cardápio da iniquidade, estavam incluídos ainda o luxo extravagante, a prostituição e a idolatria. O discurso de Amós é um ataque direto às instituições de Israel, confrontando os males que assolavam os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. O discurso fundamenta-se em denúncias e ameaças de castigo, terminando com a restauração futura de Israel. Eu vou começar falando sobre o mau governo. Infelizmente, alguns líderes como Saúl Jeruboão, filho de Nebate, causaram a ruína do povo escolhido. Amós encontrou um desses maus políticos no reino do norte. Oséias, seu colega de ministério, também denunciou esses males com tenacidade e veemência. Após o reinado de Jeruboão, filho de Nebate, todos os reis que vieram depois dele, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor no reino do norte. E aqui entra a injustiça social. Amós foi o único profeta do reino do norte a bradar energicamente contra as injustiças sociais, ao passo que em Judá, mensagem de Gualteor aparece por intermédio do profeta Isaías, Miquéias e o profeta Sofonias. O pecado da nação A expressão, por três transgressões de Israel e por quatro, não retirarei o castigo, de Amós 2.6, refere-se não à numeração matemática, mas é a máxima comum na literatura semítica. Nesses textos, significa que a medida da iniquidade está cheia e não há como suspender a ira divina. A decadência social Amós condena o preconceito e a indiferença dos mais abastados no trato aos carentes do povo, que vêem seus direitos serem violados. Vender os próprios irmãos pobres por um par de sandálias é algo chocante. Tal ato que atenta contra a dignidade humana, demonstra a situação de desprezo dos poderosos em relação aos menos favorecidos. Uma vez que as autoridades e os poderosos aceitavam subornos para torcer a justiça contra os pobres, o profeta denuncia esse pecado mais de uma vez. Você pode acompanhar em Amós capítulo 8, versículo 4 ao 6. E entramos na decadência moral das dez tribos de Israel. A prostituição cultual era outra prática chocante de Israel e mostra a decadência moral e espiritual da nação. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Amós capítulo 2, versículo 7. O pior é que tal prostituição era financiada com o dinheiro sujo da opressão que os maiorais infligiam ao povo. Amós capítulo 2, versículo 7 e 8. E a decadência espiritual das dez tribos de Israel. O profeta denuncia a violação da lei do penhor que ninguém mais respeitava. A acusação não se restringe à crueldade e à apropriação indébita, mas também à prática do culto pagão, visto que a expressão qualquer altar de Amós 2, 8 não pode ser no templo de Deus em Jerusalém, e sim no altar de um dos ídolos. Amós encerra a denúncia a essa série de pecados, condenando a idolatria, a cobrança indevida de taxas e a malversação dos impostos no culto pagão e nos banquetes em honra aos deuses. Para fazer Israel olhar para o seu declínio moral e espiritual e se arrepender, Deus ainda mandou o profeta Oséias casar com uma prostituta. Oséias capítulo 1, versículo 2. Esse casamento foi literal. O texto relata o nome de sua esposa, que era Gomé, o nome do seu pai, que era de Blaim, e o nome dos seus três filhos, o primeiro, Jezereu, o segundo, Lohuama e, por último, Luami. Deus estava mostrando para Israel que o casamento do profeta com uma prostituta era igual ao seu casamento com a nação israelita. Após o casamento, a esposa de Oséias traiu o profeta e foi atrás dos seus amantes e acredita-se que o terceiro filho que ela teve não era do profeta Oséias, Lohuama. Esse ato também representava a infidelidade de Israel ao deixar o Senhor e buscar prazer nos braços de outros deuses e apoio de outras nações. Depois, Gomé, esposa de Oséias, foi embora atrás dos seus amantes e passou a sofrer nas mãos deles, se tornando escrava. Então o Senhor ordenou que o profeta Oséias fosse outra vez e amasse uma mulher amada de seu amigo e a dúltera. Oséias, obedecendo a voz do Senhor, foi atrás de Gomé e comprou ela das mãos dos seus amantes. Oséias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Oséias estava sentindo na pele com as traições de sua esposa o mesmo sentimento que o Senhor estava sentindo com a infidelidade de Israel. Assim como Gomé, Israel iria se tornar escravo nas mãos de seus inimigos. Mesmo assim, Israel não se arrependeu dos seus pecados. Como Israel não deu ouvido às mensagens dos profetas que Deus enviou de dia e de noite, o Senhor trouxe uma nação poderosa que estava em grande ascensão. Aqui eu abro um parêntese para explicar que estamos falando de duas pessoas diferentes com o mesmo nome. O profeta Oséias casou com a prostituta chamada de Gomé, obedecendo a ordem de Deus e foi usado pelo Senhor para repreender as dez tribos de Israel, o reino do norte. Já o rei que iremos falar agora, Oséias, que começou a reinar em Israel, este era vassalo do rei da Síria, Tiglath-Pileser e se tratava de outro personagem. Então vamos continuar. O rei Oséias, ao assumir o trono do reino do norte, no ano de 731 a.C., ele foi simplesmente um vassalo de Tiglath-Pileser, que se vangloriava de tê-lo colocado sobre o trono de Samaria. No ano de 727 a.C., Tiglath-Pileser III, o grande rei da Síria, morreu. Esperando que Salmaneser V não estaria em condições de manter o controle do seu extenso território, o rei Oséias dependeu do apoio do Egito ao interromper seus pagamentos tributários à Síria, mas ele estava completamente errado. No ano de 725 a.C., Salmaneser V pôs em marcha seus exércitos contra Israel, pondo o cerco à cidade mais fortificada, que era Samaria. Durante três anos, o rei Oséias foi capaz de suportar a tremenda pressão do poderoso exército assírio, porém finalmente se rendeu no ano de 722 a.C. Sob a política assíria de deportação, os israelitas foram levados às regiões da Pérsia. De acordo com os anais assírios, Sargão, sucessor de Salmaneser, afirmava ter feito 28 mil vítimas. Os colonos da Babilônia foram estabelecidos em Samaria e o Reino do Norte ficou reduzido à situação de uma província assíria. Durante dois séculos, os israelitas tinham seguido a pauta estabelecida por Jeruboão, fundador do Reino do Norte. Inclusive, na mudança de dinastia, Israel nunca se divorciou da idolatria, que era oposta à lei de Deus, como está prescrito no Decálogo. O rei da Síria trouxe para Samaria povos de várias nações que ele tinha derrotado. Esse povo se juntou com os israelitas, que não foram levados para o cativeiro, e foi assim que foram formados os samaritanos. Os samaritanos aprenderam a adorar ao deus de Israel, mas nunca se apartaram da idolatria. Eles adoravam ao deus de Israel e também aos deuses das outras nações. E era justamente por isso que existia essa rixa entre os judeus e os samaritanos e eles não se comunicavam. E essa foi a história do cativeiro assírio do Reino do Norte, das 10 tribos de Israel. Espero que você tenha gostado, se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo no canal. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração, Deus abençoe sua vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto